Maceió registrou uma pequena queda no número de acidentes envolvendo ciclistas este ano em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, a convivência entre bicicletas e automóveis continua sendo bem complicada aqui na capital. Para sair desse nó, só de bicicleta. Uma mão na roda para... É trabalho e alguma coisa para resolver. Ciclistas no espaço deles ou desafiando o perigo entre os carros. A gente tem que estar arriscando as nossas vidas e não tem nenhuma passarela para a gente ciclista que não pode pagar um embotor do dia. Apesar dos riscos, os atendimentos a ciclistas envolvidos em acidentes em Maceió caíram em relação ao ano passado. Na contramão, as ocorrências aumentam no interior. Segundo o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, o número de atendimentos foi de 106 por mês, de janeiro a agosto deste ano. Nove a mais que a média do ano passado. Quem pedala afirma. Os números são bem maiores, mas não há uma estatística oficial. Para eles, a principal causa das ocorrências é a estrutura ainda deficiente, principalmente na região metropolitana. Segundo a SMTT, nós temos aproximadamente 42,10 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Essa quilometragem é muito insuficiente. Ela corresponde a cerca de 5% do que a gente precisa, porque a gente precisa acima de 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, de infraestrutura cicloviária como um todo. A cidade de Arapiraca deve receber mais de 6 milhões de reais devido à nova lei de repatriação. Quem traz para a gente essa e outras informações é Erick Balbino, do Portal 7 Segundos. Boa tarde para você, Erick. Boa tarde, Juliana. Olha só, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma lista com os valores que devem ser disponibilizados em breve para desafogar os cofres públicos dos municípios alagoanos. Esses valores são destinados aos municípios por causa da lei de repatriação. Os destaques estão para Maceió e Arapiraca. A capital de Alagoas deve receber mais de 30 milhões de reais, enquanto Arapiraca deve receber mais de 6 milhões de reais. Os recursos devem ser implementados na terceira parcela do fundo de participação do município, que deve ser depositado até a segunda quinzena de novembro. E apesar dos índices de proliferação do mosquito Aedes aegypti serem menores durante a primavera, o trabalho contra ele continua. A Defesa Civil daqui da cidade de Arapiraca recolheu uma grande quantidade de pneus. O alvo dessa ação foram borracharias na capital do Agreste. O objetivo da Defesa Civil é diminuir a incidência das causas de dengue, chikungunya e também do zika vírus na cidade. E a estudante arapiraquense Jordana Emily de Macedo é uma das três concorrentes de Alagoas para uma vaga no Parlamento Estudantil do Mercosul. Ela tem apenas 15 anos e é estudante do Instituto Federal de Alagoas. Nossa equipe conversou com ela para saber mais sobre essa indicação. Por que foi essa escolha justamente em relação ao meio ambiente? Porque, assim, eu sempre fui muito preocupada com o meio ambiente, principalmente com a água. E eu acho que, tipo, se os professores e a educação, principalmente a educação pública, ensinassem os jovens as consequências de não cuidar do meio ambiente, eu acho que seria diferente. Eles iriam agir diferente. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e voltamos amanhã com mais informações. Combinado. Até amanhã, Erick. E olha, o julgamento dos recursos dos condenados por participação na Operação Taturana foi realizado hoje pela manhã na terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. O repórter Leandro Melo tem mais informações ao vivo para a gente. Leandro, boa tarde para você. O resultado do julgamento foi mais uma vez adiado, não é isso mesmo? Oi, Juliana. Pela terceira vez, o julgamento está suspenso quanto a todos os réus devido a uma divergência parcial do desembargador Celírio Damastor. Boa tarde a você e a todos de casa. Durante a sessão, todos os três desembargadores votaram para manter a condenação dos réus Manuel Gomes de Barros, Paulão, Maria José Viana, Celso Luiz, João Beltrão, Adalberto Cavalcante e o Banco Rural. E aí, onde é que está a divergência? Os desembargadores Domingos Neto e Fernando Tourinho, eles votaram para manter a condenação dos réus Arthur Lira, Cícero Amélio e Cícero Almeida. Mas o desembargador Celírio Damastor, ele foi contra as condenações de Amélio Lira e Cícero Almeida, alegando que eles teriam foro privilegiado, já que dois são deputados federais, um é conselheiro do Tribunal de Contas, ou seja, só poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E também porque o processo, ele apresenta irregularidades. O novo julgamento, então, ficou para o dia 28 deste mês, com a presença de mais dois desembargadores. Esses dez réus, eles são acusados de desviar mais de 300 milhões de reais da Assembleia Legislativa, ou seja, eles contraíam empréstimos pessoais junto ao Banco Rural e, como pagamento da dívida, eles passavam cheques da Casa de Tavares Bastos, da Assembleia Legislativa. Esse esquema, ele foi descoberto em 2007, durante a Operação Taturana. Então, vamos aguardar, então, até o próximo dia 28, o julgamento desses recursos e vendo o que dá, né, Juliana? Afinal de contas, esse caso aí já está virando novela, né? Vem aí mais um capítulo. Vamos aguardar. É isso. Obrigada, viu, Léo? Já está virando novela e pior, novela com o nosso dinheiro, dinheiro público. Obrigada pelas suas informações e até a próxima. Um festival que acontece no Centro de Convenções de Jaraguá apresenta ao público o melhor da música produzida aqui em Alagoas. O evento reúne 60 canções e pretende levar novos nomes da música aqui no Estado. Os instrumentos musicais são afinados e ajustados. Tudo tem que estar prontinho para o primeiro Festival de Música Popular, que termina na sexta-feira. O festival é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado. Esta é uma forma de revelar novos artistas. Os festivais, eles sempre marcaram avanços históricos para a música. Sempre foi assim no Brasil e aqui em Alagoas não é diferente, porque ele mostra a produção que já existe, aqueles já consagrados, e ele dá também uma janela para que se revele novos músicos, novos compositores, novos instrumentistas. O legal de tudo é que foi confeccionado esse livrete com 60 músicas, todas de artistas alagoanos, que vão se apresentar aqui no palco do Teatro Gustavo Leite. Para ter uma música no livrete, o músico teve que se encaixar em vários critérios. Você tinha a questão da melodia, da harmonia, o arranjo e, claro, letra também. Então, esses jurados, eles escolheram o que temos de melhor na música alagoana. Podemos ir na música alagoana, tanto no pessoal do interior como da capital. Todos vão receber este troféu, confeccionado por outro artista da terra. O evento também vai premiar os melhores músicos do Estado. O primeiro lugar ganhará R$ 6 mil, o segundo lugar R$ 4 mil, o terceiro lugar R$ 2.500, e ainda terá o prêmio de melhor intérprete e a melhor música. E ainda, o público ainda vai poder escolher. No dia da final, que será sábado, vai ter a cédula, uma cédula eleitoral, que o público pode votar na sua música preferida. Então, vamos ter um prêmio também para o júri popular. O festival é de graça e acontece todas as noites no centro de convenções, no bairro de Jaraguá. Os shows lá no centro de convenções começam às 7 horas da noite. A seguir, uma entrevista com o superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui em Alagoas, Israel Lessa. Logo depois do intervalo, até já.